Hora de Dani Villes aqui no programa e hoje nós vamos falar sobre alisamento. As pessoas têm aquela ideia do alisamento, aonde elas vão ter formal na cabeça, aonde elas podem sofrer alguma reação alérgica, aonde o cabelo vai ficar com aquela aparência de alisado. Sim. O alisamento, no método Dani Villes, não é assim. Ele mais alinha o fio, não é, Dani? Na verdade, eu tenho uma variedade de produtos para o que a cliente quiser. Então, se ela quer ser aquela Mona Lisa que ela vai lavar e não ter surpresa em casa, nós temos. Agora, eu tenho hoje, todos os meus produtos não contêm formal. Tá. Ele, daí varia, eu tenho o DG ácido cético, eu tenho um alinhamento que ele é a base de enzimas, que ele já trabalha na linha orgânica e eu tenho o alinhamento cuticular, que é o que está virando o queridinho dos meus clientes. Por quê? Ele faz o alinhamento, reduz até uns 90% o frizz e sem contar que ele faz como se fosse um cimento dentro da cutícula do fio. Então, ele nutre e tem uma reconstrução junto. Então, aquela sensação que quando a progressiva está vencendo e ele fica aquela vassoura, a gente vai perdendo com o tempo. Porque é o principal relato que é, o produto vai saindo, por quê? A maioria dos produtos, ele acaba deixando o cabelo respirar. Então, quando está vencendo aqueles três meses, é quando ele não respirou e ele vai ficando espetecado. E as clientes não gostam. Claro. E esses ativos todos, a gente vai tratando, vai fazendo alinhamento e vai ficando saudável e de uma forma bem linda. E o que eu gosto de indicar a Dani é pelo seguinte, porque a Dani, ela cria métodos próprios dela. É diferente de tu ir num cabeleireiro, no outro cabeleireiro, todos eles seguem a mesma receita de bolo, os mesmos produtos ou são fiéis a uma marca e só usam aquela marca porque ela dá uma vantagem a mais para eles. Não, no caso da Dani, não. A Dani, ela cria métodos próprios dela para cada procedimento e para cada cliente. É um trabalho extremamente personalizado dentro da necessidade da cliente. E, claro, ela vai usar o produto adequado independente da marca ou não, não é, Dani? Eu acho que esse é o teu ideal, não é, de trabalho. Sim. O meu conceito é justamente a cliente não ver a refém de um cabeleireiro, ela entender o cabelo dela, ela se autoconhecer. Então, eu vou dar toda a assessoria para ela ter esse processo, mas ao mesmo tempo ela entender e eu entender a necessidade dela, a rotina dela. E por isso que eu sou bem fiel às marcas. E até porque tu é uma estudiosa nesse assunto, tu está sempre por dentro de tudo que está acontecendo. Quanto ter o que é de melhor no mercado, o que os clientes desejam. Então, por isso que eu trabalho com um pouco de cada marca, justamente trazendo no meu conceito o que é melhor daquela parte para poder atuar. E é isso que eu gosto nela, porque sempre dá certo. A Dani, como eu disse, ela é uma estudiosa e ela está sempre por dentro e indo atrás daquilo que vai atender melhor a sua cliente. Então, quem ficou curiosa para ser atendida pela Dani, para conhecer o trabalho da Dani, é só telefonar. A Dani, além do salão, ela atende a domicílio. E para a Dani Viles não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, né, Dani? Não, é só chamar. E detalhe, tá? Vocês me pedem desculpas às vezes por me chamar tarde, não tem problema. Pode me chamar que eu respondo. Obrigada por hoje, viu Dani? Até semana que vem.